Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas importantes sobre carreiras que você pode seguir na área de tecnologia, pois estão em expansão. De acordo com um recente estudo da Brascom, até dezembro o Brasil necessitará de 70 mil novos talentos no setor de tecnologia. Essa perspectiva abre as portas para uma oportunidade única de dar um passo novo na sua carreira, aproveitando a demanda crescente para profissionais qualificados nesse campo de expansão. Portanto, fica com a gente até o final e não esquece de seguir o Edukabes, dar seu like e compartilhar esse vídeo para quem quer se desenvolver nessa área. Entrar no setor de tecnologia pode parecer desafiador, mas com a abordagem certa é possível navegar nesse ecossistema vibrante e repleto de oportunidades. Diversas carreiras estão disponíveis, adaptando-se aos interesses e habilidades individuais. Então vamos lá às 5 dicas. Primeira, desenvolvedor de software. Uma das carreiras mais procuradas no setor tecnológico é a de desenvolvedor de software. Esses profissionais são responsáveis por criar aplicativos, sistemas e programas que impulsionam a inovação. A proficiência em linguagens de programação como Fiton, Java ou JavaScript é crucial. Além disso, compreender metodologias ágeis e ter habilidades de resolução de problemas são altamente valorizados. Segundo, analista de dados. Com o crescimento exponencial da quantidade de dados, os analistas de dados têm um papel crucial. Eles interpretam e analisam informações para fornecer insights estratégicas a empresas. Conhecimentos em estatísticas, machine learning e ferramentas como SQL são essenciais. A capacidade de traduzir dados complexos em narrativas compreensíveis é uma habilidade diferencial. Terceiro, cibersegurança. Diante do aumento das ameaças cibernéticas, os profissionais de cibersegurança são indispensáveis. Proteger sistemas e dados contra ataques maliciosos requer uma compreensão profunda das vulnerabilidades potenciais. Certificações de segurança da informação, como CISP ou CompTIA Security Plus, são altamente valorizadas, juntamente com habilidades em análise de ameaças e resolução de incidentes. Quarta, desenvolvedor de inteligência artificial, a famosa IA. O campo do IA está em ascensão e os desenvolvedores desse setor estão na vanguarda da inovação. Compreender algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais e linguagens como TensorFlow ou FITORC é fundamental. A criatividade para aplicar soluções baseadas em IA em diversos setores também é um diferencial. Quinta, gerenciamento de projetos de tecnologia. Profissionais que possuem habilidades em gerenciamento de projetos são vitais para garantir a entrega eficiente de soluções tecnológicas. Certificações como o PMP, que é o Project Managed Professional, são reconhecidas internacionalmente e competências em liderança, comunicação e resolução de conflitos são cruciais para o sucesso nesta área. Além das habilidades técnicas específicas para cada carreira, a capacidade de aprendizado contínuo, a adaptabilidade e o pensamento crítico são características essenciais no setor tecnológico em constante evolução. Em resumo, diante da crescente demanda por profissionais de tecnologia no Brasil, a entrada nesse setor promissor requer dedicação ao desenvolvimento de habilidades específicas, bem como uma mentalidade ágil e orientada para a resolução de problemas. Oportunidades abundam e aqueles que buscam se destacar têm a chance não apenas de atender a essa demanda urgente, mas também de mudar o futuro tecnológico do Brasil. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!